Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí E aí Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Que coisa mais linda Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso Ele é tão grande, bonitão e grande Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa O que é isso Tem que ser Amém. 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 Olha só que gente bonita. É um casamento. É, é um casamento. Onde será que estão os noivos? Hã? Eles já vão aparecer. Será que demora? Ele é uma figuraça. Seguraça. Deus criou o universo em harmonia. Fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração. E a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só pra se encontrar com nós. O teu dom a minha voz e o teu cantar. Uma ganta maravilhosa. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o amor. Fez o homem e a mulher. Fez o amor. E fez o amor. E fez você pra mim. Obra prima de um artista sonhador. Deus fez o amor. Deus fez você pra mim. E a ação divina que eu ganhei. Do Criador. Deus criou pra cada um. Seu próprio dom. E junto com cada talento. Uma missão. Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder. Pra outros deu a inquietude. Do saber. Da pedra fez o diamante. A prata um ouro. E deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a jóia de maior valor. Deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim. Obra prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim. Criação divina que eu ganhei. Criação divina que eu ganhei. Do Criador. 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 Estilo com oito. Tá? Aqueceu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto